Sejam bem-vindos a um Pulsação Online! Aleluia! Sejam bem-vindos a mais um Pulsação. E se preparem porque hoje vai ser uma noite abençoada. Ah, mano, meu coração já tá pulsando forte. Pulsação, Jesus pulsando em nossos corações. Preste atenção, se você tá aí agora conectado com a gente e ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, não demora, não perde tempo. Se inscreve aí agora, ativa as notificações, ativa o sininho aí pra receber as notificações, demorou? Preste atenção, mais um avisozinho bem rápido. Corre lá nas redes sociais, se você não nos segue lá nas redes sociais, tamo no Instagram, tamo também no Facebook da igreja, arroba igreja Moriá com underline, arroba rede Pulsação, tem a galerinha do Pulsação Play também, arroba Pulsação Play. Nós também não podemos deixar de falar das mulheres, né? Tem um arroba entre elas lá, já entre elas, mano. Coloca com a gente em todas as redes sociais. Amém, cara. Cada culto desse tem marcado uma parte da semana e tem sido extraordinário o que Deus vem fazendo e os testemunhos que a gente vem recebendo. E a gente queria aproveitar esse momento pra que você compartilhasse esse vídeo. A gente vai dar um tempinho pra que você mande pra seu irmão, pro seu amigo, pro seu vizinho, pro seu tio, vó, tio, tia, pra todo mundo, cara. Não fica de fora e não deixa ninguém ficar de fora, porque eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar tanto você quanto a pessoa que você vai mandar. Uou, amei, mano. Marque, você hoje tá feliz, tá? É. Tá alegre, tá... Sabe, seu nariz tá até, mano, eu não sei se é a quarentena que tá deixando ele um pouco... Não, acho que não, né, mano? A orelha tá um pouco também... Pô, velho, tá alegre. Ele tá alegre hoje, galera. Pode falar, pode falar. Vamos rir, vamos rir. Coloca o Cacacá aí pra dar moral pra ele. Batera, batera. Três, dois, um... Vamos dar moral pra ele, né? Vamos dar moral, bota o Cacacá aí. Marque, Marque, vamos lá, peraí, calma. Fala aí. Como é que tá tua quarentena, mano? Não, minha quarentena tem sido prazerosa, tem sido abençoado com os cultos, né? Eu não tô engordando, a camisa está diminuindo em vários aspectos aí, mas tá tudo correndo bem. E você, cara? Não tem como não ser boa, mano. Com pulsação toda sexta-feira. Isso é incrível, brother. Com a galera irada que tá aqui, eu queria poder mostrar pra vocês uma galera, uma equipe fantástica, mano. O pulsação é incrível, brother. Amém, bro. E a gente queria aproveitar esse momento no nosso auditório, que já que a gente não pode estar presencialmente junto, mas a gente está em espírito, e agora o chat é o nosso auditório. A gente quer pedir pra que você mande o coraçãozinho aí com o seu farol, o nome do seu farol. Coloca aí também o nome da sua célula, pra que a gente possa fazer essa interação bacana. E eu quero ver quem é que vai prevalecer nesse chat aí, hein? Uou! Amém! Então, se você também tá sentindo falta de alguém aí, pô, vai chamar ele, velho. Vamos chamar geral das células, todo mundo. O pulsação hoje vai ser fantástico. Aleluia! Agora, queria fazer um momento de oração com você, certo? Você podia fechar os seus olhos aí nesse momento? Pai, obrigado por este momento. Pai, obrigado por mais uma sexta. Obrigado porque nós estamos distantes presencialmente, mas os nossos corações, o nosso espírito, está conectado em Jesus, para te adorar, para te engrandecer, Jesus, em qualquer circunstância. Pois não há pandemia, não há doença, não há problema que vai nos parar para que a gente possa adorar esse espírito em verdade. Então, nós convidamos para que o Senhor vá e invada cada casa, cada lar, cada pessoa que está assistindo essa ministração, que seja tocada e que os corações sejam quebrantados. Esse é o desejo dos teus filhos, que mais filhos sejam alcançados e mais pessoas sejam tocadas. Então, nós te pedimos, vem com fogo, Espírito Santo. Amém! 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 Aleluia Aleluia Na presença dos homens Na presença dos anjos sempre Eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Vou celebrando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra No som se ouvirá Tua alegria Forças pra continuar De maravilhas Que maravilha Te louvar Te louvar Te louvar Eu entro Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder E quanto mais o tempo passa Nós quero ver Deus O fogo que a igreja tenta O inimigo vai ao chão O fogo e glória nas cabeças Do grau do som Do grau do som O som da festa O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som De aleluia De aleluia O som da festa vai subir Tua glória descerá Se ouvirá um novo som De aleluia 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 Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Vou celebrando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Novo som se ouvirá Tua alegria Forças pra continuar Deus de maravilhas Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder E quanto mais o tempo passa Nós quero Deus O fogo cai A igreja canta E o inimigo Vai ao chão Com fogo e glória Nas cabeças Que grau de um som Que grau de um som O som da presença O som da festa vai subir Sua glória Agradecerá A sua Bíblia física Pra que você Não saia Se você estiver conectado Pelo seu smartphone Em 2 Coríntios Capítulo 8 Do verso 1 Ao verso 3 A gente vai ler junto Certo? E eu queria já Deixar você um pouco A par do que a gente Vai estar retratando aqui E aquela O apóstolo Paulo Ele escreve essa carta A igreja de Corinto Só que Pra incentivar A generosidade deles Só que Pra incentivar A generosidade deles Eles citam Algumas igrejas Que ficam localizadas Lá na Macedônia E essas igrejas Ele cita como exemplo De generosidade Ele vai citar essas igrejas Como exemplo de generosidade E tem muito a ver Com esse tempo Que a gente está vivendo Sabe? Do coração generoso Depositar a nossa fé em Cristo Você pode ler comigo? Agora Irmãos Queremos que vocês Tomem conhecimento Da graça Que Deus concedeu Às igrejas Da Macedônia No meio da mais severa Tribulação A grande alegria E a extrema pobreza deles Transbordaram Em rica Generosidade Pois dou testemunho De que eles deram Tudo quanto podiam E até além Do que podiam E isso é fantástico Você vê Só que É engraçado um pouco Porque era uma coleta Que o apóstolo Paulo E Tito Estavam fazendo Para as igrejas Na Judéia E é interessante Porque existe Um pouco de contradição Aí Você não acha não? Talvez seja A gente leia isso E veja um pouco De contradição Nisso aqui Que eu vou dizer No meio da mais severa Tribulação A grande alegria E a extrema pobreza Deles Transbordaram Em rica Generosidade E isso é Fantástico Mas realmente Isso tem muito a ver Com o que a gente vai falar Aos olhos humanos Isso é Não é impossível Mas aos olhos de Deus Isso é possível E eu vou já Puxar para o primeiro ponto Fazendo uma pergunta Para você Onde está A nossa Alegria? Onde está A nossa alegria? No capítulo 7 O apóstolo Paulo Também trata Desse assunto E ele vai citar As igrejas da Macedônia No versículo 5 Você não precisa abrir Vai dizer assim Pois Quando chegamos a Macedônia Não tivemos nenhum descanso Mas fomos atribulados De toda forma Conflitos externos E temores internos Isso se encaixa muito Com o que a gente está vivendo Conflitos externos Temores internos Incertezas Poxa Será que eu vou permanecer Com aquele emprego? Poxa Será que eu vou Me sustentar Depois que eu perdi Esse emprego? O que é que vai ser de mim? O medo Ele quer gritar Sabe A incerteza Ela quer gritar Mas nós Não nos movemos Pelo que nós vemos Mas pelo que cremos E nós cremos Que o Senhor É suficiente Amém? E eu até quero te dizer Uma coisa Sobre esse tempo Eu queria que você Prestasse muita atenção No que vai ser dito agora Esse tempo Não é para que Fiquemos tristes Mas ele revela Onde está A nossa felicidade Porque A gente podia Muito bem Ficar só Reclamando Sabe Será que a nossa felicidade Está Nas coisas que eu tinha Está na situação estável Ou minha Minha alegria Realmente está depositada Em Cristo Independente das circunstâncias Independente das dificuldades Onde está a minha alegria Será que está no que eu vejo Ou está no Deus Que eu creio Que pode todas As coisas E isso é retratado Muito na viuvinha Sabe Muita gente Dando lá Do que sobrava Porque tinham muito E ela Naquela situação Obscura Foi lá E deu duas moedinhas E aquilo ali Atraiu o coração De Deus Para aquela oferta Generosa De coração Que ela depositou Naquele momento Pois a fé dela Não estava nas circunstâncias Mas a fé dela Estava em Jesus A gente precisa Um pouco nesse momento Parar um pouco De olhar para o externo E entender Em quem nós confiamos No nosso interno No nosso coração Nós confiamos no Deus Que é dono De todas as coisas Que nós confiamos No Jesus Que tem um nome Acima de todo nome O nome acima Da pobreza Da dificuldade O nome de Jesus É acima De todo nome Amém O segundo ponto É Escolha Revelar Jesus Ao invés De culpá-lo O verso 3 Do capítulo 8 Vai dizer assim Pois dou testemunho Que eles deram Tudo quanto podiam E até além Do que podiam Por iniciativa Própria E no verso 2 Você vai perceber Que fala Extrema pobreza Era a situação deles E como é que eles Podem dar Dar tanto assim Mesmo passando Por esse momento Mesmo passando Por esse momento Obscuro Eles podiam Muito bem Apenas reclamar Eu estou sem emprego Sabe Ó O Paulo vinha se pedir Lá ele vai dizer Caramba Paulo Olha Esse mês Não dá O cara me cobrou Sabe Eu estou passando Por dificuldade Esse mês Não vai dar Não Aqui está difícil É só um pouquinho Que eu tenho Mas eu acho Fantástico Porque isso É os olhos humanos Mas sabe o que Os olhos de Deus Para essa situação Vai dizer Que o pouco Do azeite Que eu tenho Os olhos humanos Vão dizer Que se eu der Esse pouco De azeite Eu vou ficar Sem nada Mas do olhar Do céu Quando a gente Dá A única coisa E o pouco Que a gente tem Isso é multiplicado Em nossas vidas E transborda Em abundância A gente vê Isso lá na passagem De Elias E a viúva De Sarepta Só que o problema É que as vezes A gente fica incrédulo Quando é o pouco Que a gente tem É como eu já falei É que nós não nos movemos Pelo que nós estamos vendo Mas pelo que nós cremos Amém Eu queria também Para pegar um pouco De usar o que você tem em mãos Eu queria citar Moisés Eu estava Até conversando Com o Iago E eu perguntei Caramba Eu na situação Eu falei né Eu na situação de Moisés Se eu tivesse só um cajado ali Um mar Banda de caba Vindo atrás de mim Para querer me matar Eu ia fazer o que? E Deus falasse para mim assim Cara O cajado Usa o cajado Duas coisas Ou eu ia pensar Que o cajado Era para dar nos caras Ou eu ia pensar Que o cajado Era para remar Para fazer alguma coisa Mas para abrir o mar Isso é algo extraordinário E eu quero te dizer Uma coisa também Relacionado a isso A gente não confia No pouco que a gente tem Mas deixa eu te dizer Uma coisa E pega isso por favor Para que você Crave isso no seu coração As vezes a gente espera Algo cair do céu Quando na verdade Deus quer revelar O céu através de nós Deus quer revelar O poder dele Através da sua vida Através do pouco Que você tem E nós muitas vezes Nosso olhar incrédulo Não cremos nessa palavra Nós não cremos Que isso pode ser real Mas nós devemos crer Com o nosso coração Não no que nós temos Mas no Deus A quem servimos No Deus Que se entregou Por nós E ofertou tudo Que ele tinha Para nos salvar Para morrer na cruz Jesus Era o próprio Deus Morreu na cruz Para nos salvar Aquilo foi uma oferta E nós ofertamos E nós ofertamos a esse Deus Que tudo pode Que tem o domínio De todas as coisas Aleluia E eu queria concluir isso Com uma mensagem Que vai ficar lá Em 2 Coríntios Capítulo 9 O verso 10 E o verso 11 Vai retratar assim Aquele que E o que é que eu vou E o que é que eu vou ficar A nossa conta da caixa Que é uma conta Poupança Certo E para você Que já é desenrolado Você que tem Sistema iOS Vai estar aparecendo Na sua tela O QR Code Você pode apontar O celular para ir E vai abrir um link Ele é autoexplicativo Você preenche Você pode Fazer por boleto Bancário Ou cartão de crédito Certo Também vai estar aparecendo Aí o número Para que você possa Se você quiser Que a gente vá Até você Buscar a sua oferta Buscar o seu dízimo Aí a gente Você liga para esse número Que está aparecendo aí E a gente vai até você Amém E a nossa igreja também Está toda semana Aqui De segunda a sexta De 13 horas Até as 17 Disponível Tem aqui Gustavo Tem Líbina Esperando Se você quiser vir E ofertar Presencialmente aqui Amém Você pode orar comigo Neste momento Pai obrigado Porque O nosso coração Pai Não se move Pelo que nós vemos Mas nós nos movemos Pelo que cremos Nós confiamos Que o Senhor é fiel Nós confiamos Que o Senhor é soberano Nós confiamos Que não há dificuldade Não há problema Não há nenhuma tribulação Que possa ser superior Ao teu nome Jesus E por isso Que nós confiamos O nosso coração Em tuas mãos Com nossa oferta De generosidade Com nossa oferta De gratidão Pelo sacrifício Que tu fizeste Por nós Jesus E nós entregamos Tudo o que temos Tudo o que somos Pois nós confiamos Que o Senhor é fiel Para dar Infinitamente mais Do que pedimos Ou pensamos E o Senhor E o Senhor cumpre As suas promessas Em nossa vida Em nome de Jesus Amém Não é pelo que fiz E nem pelo que eu sou O nome diz Como explicar a tua graça Como explicar a tua graça Se ele é tudo o que eu preciso E não mereço E não mereço E com o ranhado Novo dia Vem misericórdia nova Sobre mim Sim E nem pelo que eu sou E nem pelo que eu sou O nome diz É graça Só pela tua graça Imado nela estou Inabalável vou O nome diz É graça Só pela tua graça Oh, 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 oh Oh, 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 oh Consombrado do júvelor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como explicar a tua graça Se ele é tudo o que eu preciso E não mereço E com rainha todo dia Tem misericórdia nova sobre mim Declara isso! Sim, de graça eu recebo Sim, eu sei que não mereço Tudo bem de ti Certamente que a bondade E também misericórdia Vem atrás de mim Não é pelo que fiz E nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Primado nela estou Inabalável vou O nome disso é graça Declare mais uma vez Não é pelo que fiz E nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Aleluia! Com as palmas Com as palmas de onde você estiver A salvação é implacável Tão grande amor Tão grande amor Como filhos teus Nos levarás Nos levarás Levarás Com tua graça Deus Nos cobrirás Cobrirás Amor implacável 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 Se você acredita nessa verdade Celebre ao Senhor Amor implacável Amor implacável Amor implacável Amor implacável A escuridão temos deixado E por tua luz somos guiados Como filhos, Deus Nos levarás, levarás Com tua graça, Deus Descobrirás, descobrirás Um, dois, amor implacável Amor implacável Amor implacável Amor implacável Amor implacável Rasgando o gal da escuridão Quebrando as correntes Libertou Sem cessar, tu lutarás Para salvar Rasgando o gal da escuridão Quebrando as correntes Libertou Sem cessar, tu lutarás Para salvar Da sua casa Da sua casa De onde você estiver No três, no três Um, dois Amor implacável Amor implacável Amor implacável Amor implacável Amor implacável Aleluia No início No início eras a palavra Um com Deus O Altíssimo O mistério de tua glória Cristo em ti Cristo em ti se revelou Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é Nome de Jesus Deixou o céu para buscarmos Veio pra nos resgatar Amor maior Que o meu pecado é Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus É o nome de Jesus Oh Teu nome é lindo Jesus Rei dos reis Senhor dos senhores Te adoramos Te adoramos Nós cremos Nós cremos que teu nome tem todo poder Jesus 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 Amor Amor te venceste O velto O peixe A tumba vazia Agora está O céu O céu te adora Proclama Proclama tua glória Proclama tua glória É a glória Acima de todo O céu te adora O céu te adora O céu te adora O céu te adora Poderoso O céu te adora Poderoso esse nome É o nome de Jesus É insensível É insensível Inigualável E hoje e pra sempre reinarás É o céu te adora Tudo é a glória, acima de todo o nome está Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, teu nome poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, nome de Jesus E aí galera pulsação, uau mano, que incrível, que vibe E aí, quais são as expectativas para hoje? Cara, olha o que Deus vem fazendo nessa pulsação Vem muito mais por aí mano, acredita nisso Tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai derramar algo incrível Sobre a sua vida hoje, sobre a nossa vida hoje Hoje será uma noite de cura mano Uma noite de sonhos derramados sobre as nossas vidas Uma noite de visão Uma noite de milagres Uma noite de céus abertos sobre nós Uuuh, amém? Você está aí em casa aí agora? Faz o seguinte, vamos começar de uma forma irada? Para os vizinhos escutarem Para a galera aí, a vizinhança escutar Você pode dar um forte aplauso para Jesus A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória Uuuh Ha, somente a ele Toda honra Toda glória Todo louvor Todo poder Para todo sempre Amém? E aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês Cara, estou muito alegre de poder estar aqui nessa sexta-feira Tenho certeza que essa foi uma semana Em que Deus Ele esteve com você em todos os momentos Naqueles momentos que talvez você Ficou, caramba Estou me sentindo tão só Estou me sentindo tão sozinha Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo Ele esteve conosco todos esses dias Mano, preste atenção Se você ainda não compartilhou Essa live Então, compartilha aí para os seus amigos Convida alguém que você queira abençoar Tranquilo? Aproveita esse momento E não perde tempo, mano Queria fazer o seguinte Vocês já prestaram atenção aí no tema? Qual o tema? Cale-se Você me deixa louco Você já fez a ligação? Já sabe de quem eu estou falando? Mano, exatamente ele, mano Kiko do Chaves E aí, preste atenção Mano Quem nunca assistiu esse Série A do Chaves? Sem essa de Não, eu sou muito novo Sou, sabe? Sou da Marvel Os Vingadores e tal Geração Não, não Sem essa, mano Do mais novo ao mais velho Todos já assistiram Chaves, mano É engraçado porque aqui na igreja É cheio de personagens Desse seriado, tá? Nós temos aqui Nhonho A gente tem Chaves A gente tem Chaves A gente tem Kiko A gente tem Seu Madruga Sabe quem é Seu Madruga? Eu vou dar um alô para a galera Que está nos assistindo agora Andrezinho, mano Andrezinho é Seu Madruga Ei Aqui é cheio de personagens de Chaves, velho Mas por que? É Esse tema Cale-se Você me deixa louco Esse tema, mano É uma famosa frase de Kiko Quando estão importunando ele, tá ligado? E quando estão enchendo Sabe? Enchendo o saco de Kiko Ele Cale-se, cale-se, cale-se Você me deixa louco E ele fala isso Quando tem pessoas importunando ele Presta atenção Talvez essa semana Algumas vozes tenham importunado a sua vida Sabe? Sei lá Seu antigo eu Importunando você Seu antigo eu Querendo trazer coisas do passado Sabe? Mano Talvez o Facebook Com aquelas notificações De lembranças Do Há dois anos atrás Tá lá A ex do mano Que ele nem queria mais lembrar E ele começa a chorar Brother O Instagram Com aquele Hashtag TBT Sabe? Aquele TBT que não dá pra votar E você fica triste Caramba Tão bom esse passado Talvez algumas vozes Estejam te importunando Presta atenção É Talvez o inimigo Sabe? O inimigo acusando você Julgando você Dizendo Olha Você não consegue Você não pode Sabe? Talvez O inimigo Pressionando você Talvez você Esteja sendo Importunado Por vozes de amigos Que Não te querem bem Fica Tentando te conduzir Pra um mau caminho Pô Vamos fazer isso E aí Vamos quebrar essa quarentena Vamos fazer aquela parada lá E tal Sabe? Talvez A mídia Tentando Te aterrorizar Te amedrontar Sabe? Talvez Mano Os canais De comunicação Tentando colocar Terror sobre você Sabe? Isso não vai passar Isso vai demorar Ai meu Deus O que vai ser o meu futuro? Ah não Presta atenção Hoje Você vai mandar Hoje você vai mandar Um cálice Pra essas vozes Mano No estilo Kiko Sacou? Cálice Sem você aqui Sem mais Não A voz que você Deve ouvir A voz que você Irá ouvir Será a voz Do Espírito Santo Em sua vida Amém? Mano Hoje Você viverá Um milagre em Jesus Abre comigo a sua Bíblia aí Lá em Marcos Capítulo 10 A partir do verso 46 Vamos até o verso 52 Demorou? Abre aí a sua Bíblia comigo Vou ler aqui Tranquilo Começa assim Então Chegaram a Jericó Quando Jesus e seus discípulos Juntamente com uma grande multidão Estavam saindo da cidade O filho de Timeu Bar Timeu Que era Isso mesmo Cego Estava sentado À beira do caminho Pedindo Esmolas Presta bem atenção Ele ficava À margem da rua Pedindo esmola Verso 47 Diz Quando ouviu Que era Jesus de Nazaré Começou a gritar Jesus Jesus de Nazaré Filho Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia de mim Verso 48 Diz Muitos o repreendiam Para que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Filho de Davi Tenha misericórdia de mim Verso 49 Jesus parou E disse Ei Chamem-no E chamaram o cego Ânimo Levante-se Ele está chamando Verso 50 Diz Lançando sua capa Para o lado De um salto Pôs-se de pé Em E dirigiu-se A Jesus O que você Quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus O cego respondeu Mestre Eu quero ver Verso 52 Diz Vá Disse Jesus A sua fé O curou Imediatamente Ele recuperou A visão E seguiu Jesus Pelo caminho Mano O que é que essa O que é que essa história Ela retrata? Nada mais Nada menos Do que Um cego Que ficava À margem do caminho Sabe? Ficava lá Na calçada Sentado Era cego Não podia Enxergar E ele ficava Pedindo esmola Às pessoas Sabe? Sentado lá Na calçada Pedindo esmola À galera E aí Acontece que Jesus Passa pela cidade E quando ele Já está saindo Da cidade O cego Ouve falar Que era Jesus De Nazaré A questão é que Uma grande multidão Acompanhava Jesus Existe uma grande multidão Próxima a Jesus Mano E aí E aí Presta atenção O cego Quando ouve Falar que era Jesus Ele começa a gritar Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim A galera que estava Próxima dele Ei Cala a boca Silêncio Começa a repreender ele Ele grita mais alto ainda Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus escuta ele Diz Ei Chame-no O cego vai até Jesus E é curado Presta atenção comigo Existem três Grandes ensinamentos Para as nossas vidas Nesse texto Presta bem atenção O primeiro Não espere pelos outros Não espere pelos outros Se ofereça Sacou? Não espere pelos outros Se ofereça O cego estava lá Não esperou A galera levar ele Para Jesus Ele ouve falar Que era Jesus de Nazaré Que passava por lá O que é que ele faz? Jesus Mano Não espere pelos outros Se ofereça Se ofereça Para viver o seu chamado Se ofereça Para viver o seu propósito Se ofereça Mano Para cumprir aquilo Que Deus tem para você Se ofereça Para o líder de célula Oh Ei Estou aqui mano Pode contar comigo Não se esquece de mim Tranquilo Se ofereça Mano No reino Para servir Cara Olha Eu não sei operar Esse som Mas tem um tal de CTMM Aí Centro de treinamento Moriá Eu vou fazer Esse negócio Aí Mano Eu vou me oferecer Não espere pelos outros Se ofereça Cara A galera Começa a repreender O cego Se fosse Um nordestino Nos nossos dias Diria para ele Olha só Eu sou cego Mas mudo não Jesus Mano Não espere Não fique Deixando as coisas passarem Se lança no propósito E quando você se lançar No seu chamado Presta atenção Existirão aqueles Que irão te julgar A galera começou A repreender o cego Quando ele começou A se oferecer Irão te julgar Olha lá Agora ele Quer ser o queridinho De Jesus Jura Que ele vai ser O queridinho Do pastor Olha lá Se oferecendo Para o pastor Puxa saco Do pastor Ele né Irão Ter aqueles Que irão Te desacreditar Mano Olha lá Jura Que vai ser Alguém Jura Que canta Jura Que prega Ele jura Que vai terminar A faculdade Ele jura Que vai ser Alguém E não Tentar Te calar Quando você Se oferecer Para cumprir O chamado Para servir Para amar Tem desses Certa vez Eu Eu recebi Uma Uma mensagem De um amigo meu Ele disse assim Para mim Isso Foi depois de um Pulsação Aos três anos Atrás Depois de um pulsação Ele disse para mim Iago Me disseram que você gosta De aparecer É isso A pessoa que fala Um negócio desse Ela não tem noção Da responsabilidade Que é estar aqui Do peso Que é estar aqui Eu estava no trampo Quando eu recebi Essa mensagem Na hora Eu tive um Sabão Tive uma queda assim E eu Fui até o banheiro Até o toalete Do escritório E aí eu mandei Comecei a chorar Mandei uma mensagem Para o pastor Adlon E disse Ah pastor Eu quero pregar mais não Nem quero subir lá No púlpito Para não 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 Pastor Tá não Sério que eu quero Me oferecer Como é isso Que eu quero aparecer Como é isso Pastor Eu estou ali Para amar Para servir Sabe o que o pastor Me respondeu Ei Se for para se aparecer Se apareça Para a glória dele Meu irmão Se for para se aparecer Se apareça Para servir Para amar Para dar Para doar Para ser generoso Ah Sem essa mano Deixa o inimigo Falar de você Deixa o capeta Xiar O que ele não quer ver É você viver Num propósito Tem uma frase Do pastor Adlon Que diz assim Olha A crítica É o inimigo Incomodado O ataque É o inimigo Desesperado Ei Quando o inimigo Te atacar Quando o inimigo Sabe te criticar Se preocupa não Você está no caminho certo Prossiga Avança Isso mano Continua Segundo Segundo ensinamento Presta atenção Existem Aqueles Que te Impulsionam Para Jesus Olha o que o verso 49 diz Jesus parou e disse Chame-no O que é que fizeram? Uh Ei mano Bom ânimo Levante-se Jesus o está chamando Para cada um Que te fez Ficar calado Para cada um Que te fez Ficar caído no chão Haverá dez Que irá te ajudar A se levantar Aqui Nós temos um time Um time louco De ministros De líderes De pastores Que estão doidos Para te amar Para te ajudar A se levantar Para te ajudar A viver aquilo Que Deus Tem para você Pega essa Pega essa aí mano Se você quer ir rápido Ah vá sozinho Pode ir sozinho Quer ir rápido Vai lá sozinho Você quer ir longe? Vai junto Mano Mas se você quiser ir Muito mais longe Cola aqui com a gente Com a família da luz Cola com a gente mano Terceiro grande ensinamento Presta atenção Esse mano é poderoso Não peça menos Do que Deus Pode te dar Não peça menos Do que Deus Pode te dar Acompanha comigo aí agora A partir do verso 51 Acompanha comigo Diz o seguinte O que você quer Que eu faça Perguntou-lhe Jesus O cego respondeu Mestre Quero ver Vá Disse Jesus A sua fé o curou Imediatamente Ele recuperou A visão E seguiu Jesus Pelo caminho Mano é engraçado Porque Jesus eu acho Que ele tem um senso De humor incrível O cara era cego Ele vai até Jesus E Jesus pergunta pra ele O que ele queria Pensa comigo mano Jesus sabia muito bem O que o cego Necessitava Mas Jesus queria Ouvir do cego O que ele desejava Ué De repente o cego Poderia dizer assim Olha Jesus É Eu ouvi dizer que O senhor é carpinteiro Né O senhor pode fazer Uma boa bengala Pra mim Mano Se você Não sabe O que você quer Não adianta Deus te dar O que ele quer Você precisa Saber O que Deus Quer Para Receber Aquilo Que ele Quer Te dar Sei lá O cego poderia pedir Uma bengala Iria ajudar ele O cego poderia pedir Um Uma carroça Um Um Sei lá Uma galera Pra guiar ele O cego diz Jesus Eu quero ver Nós precisamos Saber O que nós Queremos Sabe qual é a verdade? É que muito de nós Pedimos Pouco a Deus Porque pensamos Pequeno demais Acerca dele A gente pensa Pequeno demais Acerca de Deus Temos medo De fazer Grandes orações Sabe por quê? Porque se Deus Não nos atender Isso irá Estraçalhar A nossa fé Você precisa Se recusar A acreditar Que Deus Ele é Que ele é Menos hoje Do que ele foi ontem Você precisa Se recusar A acreditar Que Jesus Ele é Menos hoje Do que ele foi ontem Deus Ele continua Operando milagres Jesus Ele continua Operando milagres Jesus Ele continua Intervindo Em nosso meio Por meio Das nossas orações A Bíblia vai dizer Olha Assim como os céus É mais alto Do que a terra Assim são os meus pensamentos Ao seu respeito Assim Eu posso fazer Muito mais além Do que você Pedir Ou imaginar Você precisa Acreditar nisso Recuse-se A receber de Deus Menos Do que ele pode Dar a você Para finalizarmos Para concluirmos Jesus não passará Jesus ele Não iria passar Duas vezes Por ali Ele só iria passar Unicamente Naquele momento Por ali Bartimeu Ele sabia Que aquela Seria a última Oportunidade dele De poder Ter acesso A Jesus Não é à toa Que ele não vai Medir esforço Ele vai gritar Loucamente Desesperadamente Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Mano Se liga As vezes É necessário Um estado Desesperador Para nos tornar Desesperado Desesperados O suficiente Para escolhermos Viver O cego Estava num estado Desesperador E as vezes É necessário Esse estado Para nos deixar Desesperadamente Louco Para aclamar Por Jesus Cara Você precisa Entender Que Jesus Ele está Passando Sabe Nas estradas Da vida Em nossa frente Estamos Entendendo E enxergando Que talvez Seja a última vez Que ele passe Por essa estrada Será que a gente Passa e Para e pensa Caramba Será que Essa é a última vez Que Jesus Está passando Na estrada Da minha vida Não sabemos Até quando Estamos aqui Essa é uma grande Realidade Esse é um fato Por isso É necessário Nós Despertarmos Sabe Esse senso De urgência Jesus Jesus Eis-me aqui Jesus Nas estradas Da vida Jesus Escuta O nosso Clamor E ele Pergunta Para a gente Filho O que queres Que eu te faça Jesus Ele pergunta Hoje Para mim Para você Filho O que queres Que eu te faça E aí O que você Irá responder Você terá medo De fazer Uma grande Oração Porque talvez Pensa pequeno demais Acerca de Deus Ou você sabe O que você quer Ou você sabe O que você precisa Ou você Ou você sabe Que Deus Ele sempre Pode fazer Infinitamente mais Além de tudo Aquilo que nós Pedimos Ou passamos Segundo o poder Que opera Dentro de nós Mano Jesus Pergunta Para você Filho O que queres Que eu te faça Tenha certeza Absoluta Que Jesus Não te dá Esmolas O cego Estava sentado A margem Da estrada E ele Recebia Esmola A perspectiva Dele Era que Viesse Esmolas Para ele E as vezes A gente está assim Na vida Sabe Com a mentalidade Medíocre Não crendo Que Deus Pode fazer Algo poderoso E grandioso Hoje Jesus Não veio aqui Para te dar Esmolas Jesus veio Para te dar Ele veio Para te dar Uma nova vida Ele veio Para te dar Um futuro Ele veio Para te dar Um propósito Ele veio Para realizar Um milagre Em você Ah cara Você não pode Perder essa oportunidade Você precisa entender Que Jesus Ele te pergunta Filho O que queres Que eu te faça? O Espírito Santo Traz sobre o seu coração O Espírito Santo Traz sobre o seu coração Aquilo Que você sabe Que é Para você viver Jesus Não te dará As esmolas Da vida Ele te dará Um novo futuro E um futuro Brilhante Um futuro Onde você Reinará Em vida Ah Sem essa Mano O diabo Ele não vai Acusar você O diabo Tu não vai dizer Que você Não merece Que você Não pode Que você Não é digno Não Jesus te pergunta Hoje Filho O que queres Que eu te faça? O milagre Está à sua frente Junox Um avivalista Escocês Sabe o que ele ora? Pai Dá-me a Escócia Senão eu morrerei Sabe o que Deus faz? Dá a Escócia Para ele Ele revoluciona Ele traz um avivamento Sobre a Escócia Jesus Te pergunta Hoje Filho O que queres Que eu te faça? Não deixe a dúvida Não deixe a falta de fé Não deixe a incredulidade Te dizer Que você Não pode receber Aquilo que Deus Quer te dar Ei Jesus Está aqui Te perguntando O que queres Que eu te faça? Feche os seus olhos Aí onde você está Comece a orar Comece Comece a dizer Jesus Tu faz os cegos ver Tu faz os aleijados E os andarem Faz os mortos Ressuscitarem Amém Tudo ! Tchau Tchau Amém. 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 Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do Sobrenatural. O Deus do impossível, vem transformar meu coração, vem transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo, está dentro de mim, vivo, está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do Sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do Sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do Sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do Sobrenatural. Jesus está passando por aqui, mano. E essa é a sua hora. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, eu oro por cada um que está vendo essa live stream agora. Espírito Santo, inunda os seus corações, inunda as suas vidas. Abre os seus olhos para que eles possam te ver em Jesus. Espírito Santo, tu estás realizando o milagre nas casas nesse momento. Milagre de salvação, Espírito Santo. Espírito Santo, milagre de cura. Espírito Santo, estás fazendo o impossível. Porque você é Deus de impossível. Mano, presta atenção. Eu quero agora que você ore comigo. Presta muita atenção nesse momento. Eu quero que você faça essa oração agora comigo. Repita comigo aí, onde você estiver. Diga assim, Senhor Jesus. Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego o meu coração. Faz morada em mim. Escreve o meu nome no livro da vida. Ainda com os seus olhos fechados, ora sim. Jesus, eu que andei distante dos teus caminhos. Volto hoje. Me reconcilio contigo. E te entrego a minha vida. Você entende o que você orou? Se você entende o que você orou. Nós vamos contar juntos. De um até três. E no três você vai escrever aí no chat. Eu entrego a minha vida. Vamos lá, mano. Um. O Espírito Santo toca em teu coração. O Espírito Santo ministra a sua vida. Dois. Jesus, fala com você, mano. Não deixa pra depois. É agora. Três. Escreve agora. Eu entrego a minha vida, Jesus. Eu me entrego a ti. Eu me lanço a ti. Jesus, és meu querido. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Deus o sobrenatural. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Aleluia! Estou muito feliz neste momento. Porque está tendo festa no céu. E está tendo festa também aqui no pulsação, na sua casa. Você que se entregou a Jesus neste momento. E é o seguinte, estamos muito felizes pela sua decisão. Seja bem-vindo à família da luz. Aleluia! Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Você que se entregou neste momento. Nós queremos te conhecer melhor. E tem um link aqui abaixo. A galera vai estar soltando o link aí abaixo. Você que se entregou, preencha esse link aí. Estaremos muito felizes para conhecer você. Estamos muito ansiosos para conhecer você. É o seguinte, você que quer receber uma oração. Você que quer interceder por alguém. Quer orar por alguém. É o seguinte, temos um time de intercessores. A galera top. Cheia de unção. Cheia de poder. Que vai orar pela sua vida. O link a galera vai estar soltando aí agora para vocês. E é o seguinte, vai ter o link e vai ter dois números. Vão ter dois números aí para vocês. Beleza? Você preenche. Se você não quiser preencher o link, vão ter dois números que você pode entrar em contato. E é isso. Se você assistiu a nossa live e ainda não é inscrito no nosso canal, faz o seguinte. Vai agora aí no ícone. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque fora o curso a ação hoje, tem outras programações durante a semana. Tem um chá entre elas. Tem o culto do domingo pela manhã. Tem o culto do domingo à tarde. Tem o curso a ação play que é amanhã. Então é o seguinte, não fica de fora. Pessoal, vê só. Fica atento a nossa programação. Porque palavras poderosas são faladas. Administrações abençoadas para a sua vida. E é isso. Queria orar com você neste momento. Seu Jesus, muito obrigado por essa celebração, Pai. Muito obrigado porque aqui foram faladas palavras poderosas. Louvores abençoados foram entoados aqui, Deus. Muito obrigado, Pai. Senhor Jesus, dá um final de semana abençoado para essa galera que curtiu a pulsação hoje. Pai, que cada um venha no término dessa pulsação. Venha ficar cheios, venha estar cheios de Ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vamos cantar mais uma vez. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Legenda Adriana Zanotto